E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez, tô aqui com o nosso amigo, nosso parceiro Guilherme que tá ajudando a gente no apartamento aqui. E aqui pessoal, tô dentro daquele banheiro que eu falei pra vocês que era de gesso acartonado, lembra? Ó, essa parede aqui, essa, essa parede aqui é de gesso acartonado. Essa parede aqui é reboco, beleza? E essa aqui ó, essas duas também, é reboco também. Aqui é onde tinha o revestimento do box, aqui era o box de revestimento, a gente arrancou. Qual que é o procedimento que a gente tá fazendo aqui pra receber o revestimento depois? Como aqui a gente teve que lixar a parede pra tirar toda a tinta, a gente lixou essa parede aqui, todas as paredes a gente lixou, inclusive no acartonado. Ó, aqui é o gesso acartonado, tava pintado. O que que a gente fez? Lixou até chegar, ó, no cartão, tá vendo? Lixou até chegar no cartão. Aí o que que a gente faz agora? A gente passa uma camada de argamassa AC3 com a parte lisa da desempenadeira pra fazer a ancoragem do cartão, ó. Ó, aqui é cartão. Faz a ancoragem do cartão, ó. Agora aqui, pessoal, pode vir tranquilo que aqui adere. Por quê? Agora a AC3, ela aderiu aqui no cartão, ó. A AC3 aderiu no cartão. Agora é só vir e assentar o revestimento por cima aqui que não tem erro de soltar. E a gente fez o mesmo procedimento na parede também, que é reboco. Aqui a gente lixou, tirou toda a tinta, molhou a parede, passou essa camada lisa. Sob essa camada lisa agora, no chão, até a altura de um metro, vai impermeabilizante. Daqui pra cima, é só colar aqui em cima que tá beleza. Vou mostrar pra vocês como é que o outro banheiro e vai ser feito o mesmo procedimento que a gente fez aqui, ó. Ó como é que ficou o banheiro, ó. Aqui, pessoal, era tudo pintura. O azulejo era daqui até aqui, que é o box desse banheiro aqui, ó, que é o box. Essas paredes aqui são todas de reboco e todas estavam pintadas, ó. Vou pegar uma parte que tá pintada aqui, ó. Ó, tava assim, ó. Tava pintada. No vídeo anterior eu expliquei pra vocês o seguinte, picotar a parede é o meio termo. Colocar piso, sope, pintura, jamais, nunca, nunca façam isso. O ideal, o ideal pra ficar top é fazer isso aqui, ó. Ó, é retirar totalmente a tinta. Como é que a gente retirou a tinta? No vídeo anterior, mostrei pra vocês o Guilherme aqui, ó, esmerilhadeira, disco de desbaixo pra concreto, máscara, protetor. Galera, pra você ter segurança de instalar o piso, numa parede que está pintada, você tem que remover. E como que a gente tá removendo? Disco de desbaixo com alvenaria e esmerilhadeira. Manda bala aí, mestre! Ele deixou a parede desse jeito aqui, ó. 100% no reboco. Agora, sobre essa parte aqui, a gente vai molhar, vai passar uma camada lisa de AC3 pra ficar do jeito que tá aquele banheiro lá. E sobre aquela, essa camada lisa de AC3 é que a gente vai assentar o porcelanato, que é o 70% da dona delta. Aí, pessoal, risco de desplacar isso aqui? Zero! Por quê? Porque aqui a gente tá fazendo o negócio certo. Estamos deixando aqui no reboco, sob o reboco, aplicando uma camada de AC3 com a parte lisa da desempenadeira e sob essa camada fina é que a gente vai aplicar o porcelanato. Então, pessoal, estamos preparando realmente os dois banheiros pra receber o porcelanato. Daqui pra frente agora, é só impermeabilizar, começar o assentamento, alinhamento de chão de parede e vou mostrar tudo pra vocês nos vídeos depois. Beleza? Parceirão! Show de bola! Chega o aço! É ele que tá passando... Ele tanto lixou como tá preparando o banheiro pra gente poder fazer o assentamento. E durante o assentamento ele vai tá sempre comigo aí, fazendo os cortes, rejuntando. Chega o aço! Pessoal, pra quem queria saber como trabalhar em áreas, colocar revestimento em áreas que estão pintada, o procedimento correto, o ideal é esse que eu escrevi pra vocês. Retira toda a tinta sob o reboco, passa uma camada de AC3 pra selar a parede e sobre essa camada fina, aplica o revestimento ou piso que você tiver pra fazer. Beleza, galera? Mais uma vez aí, vou deixando vocês aí... Aquele recadinho de sempre, né? Curte o vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários, nossos comentários estão no nosso canal, até, e se você quiser aprender tudo sobre acabamento, o link do nosso curso tá aqui na descrição. Beleza, galera? Mais uma vez, fui! Tchau, tchau!